Um americano e dois russos regressaram na madrugada desta quarta-feira à Terra depois de uma missão de seis meses a bordo da Estação Espacial Internacional. O astronauta da NASA, Jeff Williams, pousou com os colegas russos Alexei Ovchinin e Oleg Skriposhka nas estepes do Cazaquistão a bordo de uma cápsula Soyuz. É de Williams o recorde americano de 534 dias no espaço ao longo de quatro missões. A NASA celebrou no Twitter dando as boas-vindas ao astronauta após 172 dias na última missão. Sorrindo, Williams falou em um telefone por satélite logo após o pouso antes de ser submetido a exames médicos. Ele realizou cinco saídas ao espaço para instalar um adaptador para as futuras cápsulas da Boeing e SpaceX. Williams, de 58 anos e coronel da reserva, bateu o recorde de permanência no espaço do seu compatriota Scott Kelly, que havia ficado 520 dias em órbita. O recorde geral de permanência no espaço é do russo Ganadi Padalka, com 879 dias.